E aí 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 polícia doida miséria fala galera beleza aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo rapaziada é o seguinte hoje eu vou montar aqui um carro para fuga tá galera eu ganhei esse carro aqui por causa da versão Deluxe Edition do jogo e como vocês viram no último episódio caso você não assistiu confere aí ficaram faltando só as corridas de fuga para fazer e eu resolvi galera montar esse carro aqui especialmente para fuga e sim vai ser mais um carro do Velozes e Furiosos vai mas é um carro que vai ficar acho que acredito muito legal galera vou usar o útil como agradável mas antes de mais nada eu gostaria de mandar um salve aqui para o anjo salve salve maninho é o novo membro aqui do canal muito obrigado para se tornar membro tá e claro galera se você quer receber salves aqui nos vídeos quer receber coisas antecipadas basta clicar no primeiro link da descrição ou clicar no botão aí embaixo de seja membro beleza e claro galera tem muita novidade para vir aqui para trazer para vocês aqui no canal então já se inscreva aí também e ativa aí o sininho para você não perder os próximos vídeos demorou bom então bora lá galera eu vou montar aqui o Ice Charger tá tchau 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 bom vamos lá em aposta paralela atinge a 210 km por hora e termine o tempo cabe beleza tchau 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 bom bora lá rapaziada eu esqueci de pedir para vocês mas comenta aqui embaixo se você gostou da minha sonagem que tá do mustangão do mostangão óbvio do nosso dojão rapaziada aí como esse um Charger demorou esse carro que ele não tá assim tão potente tá galera não consegui mexer tanto assim no motor dele ele tá nível 182 a missão pediu um carro de nível 180 então tá dentro tá tá dentro lembrando que eu estou jogando no difícil então se você tá chegando aqui agora no canal comecei a série faz pouco tempo que você quer acompanhar desde o início pode pedir para mim aí a playlist nos comentários que eu mando para você ou vai estar aqui no primeiro link ou no segundo link da descrição tá embora rapaziada por enquanto tem que alcançar a linha de chegada a tempo depois depois vem os homens né depois começa a parte boa hora acelerando aqui rapaziada para não enrolar muito a gente tá muito bom eu deixei a sensibilidade de peso dele forte pesado então qualquer tapinha que eu der na polícia vai ser agressivo e deixar a câmera um pouquinho mais bastante e fica melhor vira vira boa botão km e caminhão é doido é miséria o cara faz aí fecha a pista quase quase dá ruim ó ó vai 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 foi por causa do caminhão mano a gente tá quase perdendo por o caminhão meu Deus velho e vai 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 foi e aí 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 beleza vamos escolher aqui a carta do meio para outro e nitro eu acho que é uma carta boa em é uma carta boa Vou me equipar Poxa, eu achei que ia vir polícia Mas não veio, rapaziada Não veio polícia, tá? Vamos lá, faltou mais três corridas de fuga A outra tá aqui em cima, dá pra gente fazer viagem rápida aqui no posto Eu já tava aqui empolgadaço já pra pegar a polícia e já fazer voar Mas não veio, não apareceu a polícia Eu acho que nessa aqui também não vai aparecer, eu acho Mas tomara que venha, né, mano? Vamos lá, vamos lá, rapaziada Realize um salto de 30 metros e termine antes que o tempo acabe Beleza, vamos lá Vamos tentar Transportadora Alcança todos os objetivos Antes do tempo era acabar Alcança o objeto adicionar mais tempo pro relógio Beleza, bora Não sei o que tem que fazer aqui, né Mas vamos lá Ah, tá São paradas Ah, aqui eu tenho que usar O GPS, rapaziada Aí, ó, já vim errado, ó Tenho que ir rápido, ó Eu tenho que alcançar ali os Essas maletinhas E encontrar a certa Porém, eu não sei se eu vou conseguir fazer todas, mano Tomara que dê tempo, né É aqui, ó Ela tem que parar aqui, ó Ó Consegui pegar uma coisa aqui já A próxima é aqui Aí depois dessa, deixa eu ver pra onde que eu vou Vou pra cá, ó É, vamos lá Vamos pra cá Ué, não dá pra ir reto aqui, não? Se não der pra ir reto aqui, eu... Ah, deu Ufa Eu achei que ia me dar mal, mano Bora Não, não, não Quase de ruim Bora, bora, bora 22 segundos, mano Aqui, 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 aqui Vai, vai Aí, pegamos essa aqui Agora vamos pra próxima Que essa daqui, ó Bora Todos no GPS, galera Porque não tem como, mano Tem até tempo como, né Ir sem o GPS Mas eu não confio O cara tá ficando nervoso ali? É o Cross? Vocês viram isso, mano? Era o Cross que tava falando Mano, eu não vi errado O quem tava falando Era o Cross, galera Agora, se é o Cross, né Do Most Wanted Eu não sei Mas ali tá visto o Cross Até errei o caminho Merda, merda Errei o caminho, rapaziada Até errei o caminho Vacilei Vai, 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 vai 3 segundos Eu acho que não vai dar tempo Vai, 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 vai Ih, não vai dar tempo Eu errei o caminho, velho É, vamos reiniciar, galera E eu volto com vocês Aqui na última maleta, tá Pra ficar mais rápido aqui Vamos lá Beleza, rapaziada Chegamos aqui na última Com tempos de sobra, hein Boa Vocês não falam muito, né Vocês não falam muito, né Vocês não falam muito, né E aí É o último Beleza, rapaziada Carta do meio aqui Veio Nitro Dash Dory Não é muito bom, não, hein Não é muito bom, não Vou trocar Cara, isso eu posso equipar, né Porque aí vem cartas melhores depois Vamos lá Beleza, ó Vá até o local do destino O salto que pediu de 30 metros na aposta Eu não consegui achar nenhuma rampa pra pular Então, tipo, eu meio que fiquei perdido, né Eu não achei nenhuma rampa pra pular o carro E pediu pra mim fazer 30 metros, mano E comenta aqui depois, galera Se foi isso mesmo que eu vi Se era realmente o Cross ali que tava falando, tá Comenta aqui pra mim Eu não consegui ler Só vou conseguir saber mesmo na edição Mas já comenta aí, demorou? Aí Tamo chegando Boa rapaziada, boa Faltam só mais duas corridinhas, tá Rapaziada Faltam só mais duas corridinhas Deixa eu ver aqui onde é que tá Aqui, ó Tem uma aqui, ó Bora lá Vamos lá Bora lá, rapaziada Vamos Tem tempo, hein Vá até o ponto de fuga Bora Eu acho que aqui agora vai aparecer polícia Mano, não é possível Eu quero que apareça polícia Não aparece Aí Coisa boa Coisa boa, rapaziada E galera, sabe aquele Mustang? Aliás, Mustang Eu tô com Mustang na cabeça, mano Não sei por que eu tô com Mustang na cabeça Eita bagaceira Não, não Que isso Quase que eu fui preso Tá, vamos lá Recapitulando Nossa, velho Olha isso Sai, véi Inseto Nossa Galera, sabe Esses Esses Chargers aqui Tem como eu ganhar eles, tá, rapaziada Tem como eu ganhar um, pelo menos E nos próximos episódios aí Provavelmente eu já vou mostrar pra vocês Beleza? Falou, palhaço Claro, tá, galera Tem como ganhar através de mod, tá Porque na normal Não tem como ganhar Então provavelmente Eu vou pegar ele pra gente usar aí Depois Nas outras fuga Beleza? Mano, eu quero bater nele, véi Toma Toma Meu Deus, véi Olha Foram logo os dois, mano Foi os dois Foi os dois, rapaziada Chegamos, chegamos Ah, mano Só destruí um pouquinho o carro Beleza Bora, galera Agora vai até o ponto de fuga De novo? Ih, tá aparecendo mais O que aconteceu, véi Aconteceu alguma coisa Que eu não consegui entender Aquele lá era os capangas E agora é a polícia mesmo Não, aqui tem um capangé ainda Toma Eita Quase a curva, doido Cadê? Vem, 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 vem Toma Ai, como eu gosto disso, mano Cadê? Polícia Vem, polícia Vem, polícia Fala na grade com nós É, calma lá É, calma lá Não bate tão forte Toma 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 Nossa, véi É muita polícia Olha o negócio de furar pneu ali Eu nem vi, mano Eu ia pra lá Pra esquerdinha, hein Puxa Doida Não entendi Foi nada, véi Não entendi Foi nada, rapaziada Olha o capanga aqui, ó Toma Cheiroso Ui Caramba, desviei ali Sozinho Tá vindo mais polícia Tá vindo Ah, moleque Eu gosto disso Bora, é só polícia Toma Toma Ai, mano Eita Eu errei, véi Da ré, da ré, da ré Da ré Da ré, pelo amor de Deus Da ré Eu errei o caminho, mano Eu fiquei olhando pra trás E errei o caminho Errei de novo Não, véi Tem tempo, mano Checkpoint Eu acho que tem Ai, mano Eu tô errando todos os caminhos, véi Eu quero bater nas polícia Eu tô errando os caminhos tudo, véi Não pode dar merda Não, não pode dar merda, não, véi Por favor Vai, 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 vai Acelera, acelera Ai, cadê Onde é que passa, véi? Não passa reto, véi Essa aqui vai dar ruim Porque eu tô vacilando, véi Não, 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 não Sai Blindado, véi Não Não, véi Vai, vai, vai 28 segundos Não vai dar tempo, mano Não vai dar tempo Eu fiquei brincando demais, véi Ele não vai dar tempo Ah, mano Tá aí, seu polícia Tem que acelerar agora, viu Não dá tempo de brincar com vocês, mas não Errei muito o caminho, galera Eu vou ter que reiniciar Não é possível Vai, vai, vai Aê Uh, olha isso, véi Eita bagaceira Sai, polícia doida Vida, miséria Olha isso, véi Passa pelo posto Vê 24 segundos, mano Se eu conseguir passar essa missão, véi Vai ser por um fio Por um fio Toma Toma Que coisa boa, rapaziada Uia, véi Vai, 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 vai 40 segundos Consegui o tempo bom Eu acho Não sei Toma Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Olha o tanto de polícia atrás de mim, mano Vai, 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 vai Aí Boa Ah, vamos ficar pra trás já, véi Colhei a carta do meio aqui, tá, galera Da americana de nitro Não vai ser boa É, não vai ser boa Vamos trocar E vamos faltar aqui agora Quantas corridas? Uma só Só falta uma, galera Só falta uma corrida Eu vou fazer ela Vamos lá Bora fazer ela, rapaziada Bora lá, rapaziada Vá até o local do destino 2 km até lá Vamos lá, vamos lá, mano Eu acho que é aqui no caminho até a ida do destino ali Não vai ter polícia, não E o meu carro, galera? Isso, o que é isso aqui? Não entendi foi nada aqui agora Ué, não tô entendendo mais nada, véi É só ir reto Pediu pra mim virar ali Ué, bugou o mapa, mano Nossa, mas bugou legal o mapa É, rapaziada Tirar a fina é passar bem pertinho dos carros, tá? E eu não sei o que essa mina tá fazendo no carro, velho Agora eu também não sei qual que eu vou Se eu vou nessa primeiro Ou se eu vou nessa Eu acho que eu vou, galera Ai, que indecisão Eu vou nessa aqui primeiro Que eu desço e vou pra essa Tá? Eu acho que é melhor Vamos lá Parece Ai, merda Como é que não Tô errando já o caminho, mano Parece que ela quer Uma... Como é que fala? Reconciliar Parece que ela quer se desculpar Não sei Parece Eu não tô conseguindo ler muito bem a história Aqui, 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 aqui Aí, bora Vamos pra cá, ó Eu podia deixar isso aqui por último também, né? Porque isso daqui, ó Dá pra gente ir aqui retão Aí depois a gente volta É, eu já não sei se vai ser mais fácil Ir pro direitinho dali Eu acho que é melhor deixar isso aqui por último, mano Eu... Ah, vamos aqui logo, vai Vamos aqui, estamos do lado, vai Vamos lá Tô muito indeciso Muito indeciso, muito indeciso, rapaziada Vai, acelera, acelera Vamos, vamos embora Sai, carrinho Sai, carrinho Sai, carrinho Sai, carrinho Sai, carrinho Sai, carrinho Ali na frente Ali na frente, ó Queixão Polícia, véi Olha, rapaz Ali é um polícia, velho Era um polícia Olha aqui, ó Tá vendo? Eu vou ter que dar a volta quase lá na frente Então vamos nessa aqui, né? Vamos nessa Pra mim, naquela de baixo Eu tenho que dar a volta lá do outro lado E ali eu vi, tá, galera? Eu vi que tem uma... Uma ficha ali do lado Eu não peguei porque nós estamos na correria A gente tá na correria Que não dá tempo de pegar lá, né? Tem que contar também Que essas fichas não desbloqueiam nada no jogo, né, mano? Então Não sei nem se eu vou pegar todas Eita, nós Vai, vai, vai Ah, mano É, rapaziada Vamos reiniciar E eu volto com vocês aqui Na última maleta, né? Poxa, sacanagem Bora lá, rapaziada Fizemos aqui a penúltima entrega E vamos pra última Acredito que agora vai dar tempo, né, hein? 18 segundos? Dá tempo Agora dá tempo Boa Boa galera, evento concluído Vamos escolher aqui a segunda cartinha E aí veio o bloco Uma carta boa Boa Beleza Vá até o local do destino Vamos lá, vamos lá 1km e meio Bem rapidinho Bem pertinho Bora, rapaziada Essa missãozinha aqui Deu um pouquinho de trabalho, hein? Mas o nível que requeria ali Era 200 E acho que o meu carro É de 195 E eu deixei ele Com a configuração de pesado Então ele não anda muito, mano Ó Olha a paulada Que ele dá, mano Dá bem pesado E aí Nice driving See you again Oh, yes, you will Come on Boa rapaziada, desbloqueamos aqui mais 4 novos carros e mais uma pista de abandonado, beleza Também 1, 2, quantos carros? Ah tá, são 5 carros abandonados, tá certo Agora tem aqui uma missão pra gente ir, galera, que se chama Cliente Fiel Mas eu vou deixar essa missão pra próximo episódio, tá galera? Então se você gostou, não esquece de deixar também aqui o seu like Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa aí o sininho pra você não perder os próximos vídeos Também me siga nas minhas redes sociais que é arroba lggames__oficial Que por lá também eu aviso vocês quando tem vídeo novo ou quando tem live aqui no canal Demorou? E eu vou nessa, um abraço, valeu e fui!